Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito bem, já viu que o programa tá show de bola? Vai nas redes sociais à vontade, meu amigo. Corra aí nas redes sociais, corra. E diga que o Superbancada tá no ar. Isso, bem rapidinho, vai lá. Instagram, Twitter, Facebook, isso. Tem no YouTube, é, nas redes sociais também. No Instagram, arroba Roberto Nascimento TV, no Twitter e no Facebook. E galera, assim que termina o programa, a gente posta em HD também no meu canal lá no YouTube. YouTube.com.br Roberto Nascimento TV. Ô, Paredão, essa semana todinha, disseram que o Paredão tá cabeludo, o Paredão tá cabeludo. Agora o Paredão vai fazer a dancinha do CPF. Você vai ter que fazer a dancinha do CPF. Como é? Porque você cancelou o CPF do Sport. Não cancelou? Varrendo, varrendo. Cancelou, não cancelou. Aí vai varrendo aí. É, vai varrendo. Cadê a vassura? Cancelou. Aí cancelou o CPF de quem? Do Nalto. Do Nalto. Então daqui a pouquinho o Paredão vai fazer a dança do CPF cancelado. Ele quer uma vassoura, Roberto. Não, o Paredão tá preparado. Ele fez um ensaio coreográfico pra ele dançar daqui a pouquinho. Sabe mesmo? Xômei. Ganhace, tu ganhace em um, Xômei. Ganhace no Vitória. Teve até briga lá com o massagista. Já começamos a ganhar, né? Roberto. É líder. Pessoal não quer que ele venha depois, quer jogar com o campeão. Ele vai, ele quer, ele vai querer. É líder no quadrinho, lá na morte. E vai dizer que é campeão. Não vai jogar. Hoje, hoje o esporte pode, inclusive, já garantir o passaporte pro campeonato. É! Já começamos, nós somos Série A. Vai jogar em Carmaru contra o Decisão. Se ganhar, aí já é carimba, já fica na Série A do campeão. E é o certo, né? Mas olha, o esporte também já tá de olho. Nunca é o campeão brasileiro da Série A, porque vai pegar o Ceará. Vamos ver aqui o esporte, vamos ver. Depois de vencer o Vitória por 1 a 0 na estreia do quadrangular do rebaixamento, em um jogo marcado por pouco futebol e muita pancadaria em campo, o esporte voltou a receber duras críticas da torcida e da imprensa pelo fraco desempenho. Mas o técnico Daniel Paulista acredita que o time vem mostrando alguns pontos positivos. O sistema defensivo tem se mostrado um sistema defensivo mais coeso, mais compacto, dando mais suporte à equipe na parte defensiva. A equipe não vem sofrendo tanto dentro das partidas como sofria antes da paralisação. Isso é um ponto positivo. E a gente vai trabalhando para que a gente consiga, quem sabe, já na próxima semana contra o Ceará, ter uma equipe mais pronta, uma equipe mais competitiva para enfrentar o Campeonato Brasileiro. Hoje, às 4 da tarde, no estádio Antônio Inácio, em Caruaru, acontece o segundo desafio do Leão pelo quadrangular do rebaixamento. O rubro negro enfrenta o decisão e, se vencer, afasta qualquer risco de cair para a série EA2 do pernebucano no ano que vem. E para essa partida, muitas mudanças na escalação devem ocorrer. Bom, quando eu disse que nós faríamos, nesses três jogos, essa opção de dar rodagem ao elenco, de dar oportunidade a alguns jogadores que não estão tendo a oportunidade de iniciar uma partida, é durante as três partidas que a gente vai ter pela frente. Partida de sábado, alterações acontecerão, já que eu quero dar oportunidade a outros também para conhecer e ver os atletas durante as partidas. Mas a grande missão do treinador é fazer com que o esporte mostre um melhor desempenho em campo e o comandante sabe exatamente onde precisa fazer os ajustes necessários que a equipe tanto precisa. Está faltando uma maior tranquilidade na execução desse último passe. Está faltando um poder maior de decisão, de se tentar definir a jogada com mais qualidade, chutar mais. Eu acho que a gente chuta muito pouco, a gente vem trabalhando isso, mas nos jogos a gente não está conseguindo traduzir. E depois de dirigir dez partidas do time, sendo seis antes da paralisação do futebol devido à pandemia da Covid-19 e mais quatro após a quarentena, Daniel Paulista sabe que ainda tem um longo caminho pela frente, até que o time chegue no ponto em que ele tanto deseja. Estamos ainda muito longe ainda do que a gente espera e que eu acredito que essa equipe possa chegar, mas o trabalho tem que continuar. Nós temos ainda mais dois jogos antes da estreia dentro do Campeonato Brasileiro, onde a gente vai ter que procurar o melhor ajuste dessa equipe para termos um nível de apresentação do nível de uma Série A parecido, talvez, com o que se apresentou contra o Fortaleza. Muito bem, tá aí, senhor Mair, você viu o golaço aí do cara? Golaço. Boa tarde, senhor Mair. Boa tarde, Roberto. E aí, senhor Mair, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Roberto. Voltando, tudo normal, o esporte ganhando. Vamos lá, vai pagar quem der. Toca em mim, não. Vai pagar quem der. O esporte, eu não defendo nada. O Daniel Paulista aí falando, o campeonato brasileiro da Série A. Série A, Roberto. É outro nível. Diga, diretor, diga, diretor. Quando começa a Série A? Começa semana que vem, dia 8. Dia do soldado, dá quantas rodadas até lá? Com as três rodadas, quatro rodadas. O nosso querido treinador do esporte. Daniel Paulista não vai chegar, não tem sorte. Bate continência, não. Bate continência, não. Esses caras estão se metendo na minha conversa, Roberto. É, você é Série A. É, eu sou Série A. Você é outro nível também. Isso, Roberto, isso. Precisa melhorar, senhor. Não, precisa. Mas é, Roberto. Melhorar! Toque em mim, não. Melhorar, Roberto. Galera, é o seguinte. Roberto, quando começar a Série A, aí o nível é outro. Hoje é o Atlético. É, o Atlético é outro, o Atlético é outro. Não. Galera, deixa eu falar aqui que próxima semana, atenção, próxima semana. Eita, coisa linda, Roberto. O manto rubro negro, é, senhor, né? Esse é o oficial, camisa oficial do esporte, tá? Próxima semana, você vai correr no meu Instagram. Arroba Roberto. Não correram ainda não, Roberto. Tem uma foto minha lá com o... Não vou perder essa camisa lá, né? Tem uma foto minha com o showman lá. Que caramba! A foto oficial, a foto oficial, né? Com o showman, você vai lá ver o regulamento. Eita. Semana que vem a gente vai escolher, então as frases aí, galera. Corre rapidinho lá no meu Instagram, tá falado? Bonita demais. É, bonita. Agora, sem falar do Náutico, o Náutico também tem... Oxê, tomei arretado. O Náutico teve o CPF cancelado pelo Santa Cruz aí. Santa Cruz tá cruel. Tá cruel, é. É cruel, é. Galera, vamos ver o time do Náutico, que agora é o seguinte, ó. Foi embora já a Copa do Nordeste. Foi embora a Copa do Brasil. Foi embora a Campeonato Pernambucano, Náutico tem a Série B agora, meu amigo. Já bateu na porta. Semana que vem já tá a estreia. E, ó, tensões voltadas para o Havaí. Vamos ver aqui. Depois de ser eliminado na Copa do Nordeste do Campeonato Pernambucano, o Náutico mira agora o futuro. Daqui a exatamente uma semana, o Tibu entra em campo para dar início à competição mais importante do clube no ano, a Série B do Brasileirão. No estádio da Ressacada e em Santa Catarina, os alvirubros enfrentam o Havaí. A gente entra para um campeonato da Série B muito forte, com uma estrutura de equipe muito boa, com um grupo de jogadores de qualidade, com um grupo experiente e, principalmente, jogadores revelados na base. E os garotos pratas da casa, que já vêm tendo oportunidades na equipe principal, continuarão marcando cada vez mais presença em campo. Principalmente agora, nesse cenário que a gente está enfrentando, de dificuldade financeira, de poder revelar atletas e poder vender. E eles mesmo, esses atletas já confirmados, no caso do Haldini, Hereda, Wagner entrando bem, Lucas, entre outros jogadores que estão conquistando o seu espaço. O próprio Carlão, uma grata surpresa positiva, era um menino da base, que vem jogando bem, o Rafael. Então, o legado é esse. E sem esquecer da nossa atleta experiente também, para buscar sempre um ponto de equilíbrio. Esses jogadores mais experientes, na maioria, estão recuperados de lesões do departamento médico do clube. Mas logo retornarão as atividades junto ao restante do elenco. Tínhamos oito jogadores fora de combate, sendo que é o Josa, Dumas, Ronaldo Alves, Diego, que são jogadores do setor de defesa, em meio campo. E no ataque, nós tínhamos o Jean, o Matheus, o Paiva e o Álvaro. Então, nós estamos considerando de oito atletas, que com certeza hoje estariam buscando uma vaga de titularidade na equipe. Alguns deles a gente vai conseguir recuperar, o caso do Jean, nós temos dez dias para recuperar esse atleta. Talvez o Paiva. Para alcançar uma das quatro vagas que garantem acesso à Série A em 2021, o técnico Gilmar Dalpozo já identificou uma falha do time que vem sendo crucial nas partidas, e que precisa ser corrigida com urgência. Os erros de finalização. Principalmente na questão da finalização, mas isso é com trabalho. Eu ia estar me preocupando se a equipe não tivesse criado. Esse é o grande desafio. Então, nós temos essa convicção, essa certeza, que nós estamos no caminho certo. Porém, nós temos o desafio agora, nesses dez dias, de fazer os ajustes e iniciar bem a Série B contra o Havaí. Aê, iniciar bem contra o Havaí. Boa tarde, diretor! Boa tarde, Roberto. Agora que ele falou aí, me convenceu de nada. Nada, é só falar. A verdade é o seguinte, acabou a paz. Acabou a paz, Roberto. Você falou, o Náutico foi eliminado. Copa do Brasil, eliminado o Nordestão, eliminado o Pernambucano, e não é só porque foi eliminado, não, faz parte. Eliminado sem jogar nada. O Náutico não jogou nada na Copa do Nordeste, da Copa do Brasil não jogou nada, Pernambucano não jogou nada. Muito bem. É verdade. Foi que as classes ficam com o Pernambucano na última rodada. É verdade. O Náutico, aí vem a culpa da diretoria, contratações equivocadas, ruins, jogadores que não somaram nada até agora, essa desculpa que, ah, porque tem jogador A, B, C contundido, todos os clubes passam por isso. Todos os clubes passam por isso. E sem falar que passaram, todos os clubes passaram quatro meses sem jogar. É verdade, diretor. Quatro meses sem jogar. É verdade. Essa desculpa não cola mais. A verdade, Roberto, a verdade é que o Náutico tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, vai começar o campeonato brasileiro, é difícil, são 38 rodadas, jogo em cima de jogo, que não vai ter tempo, né? E com esse time, com essa bolinha que tá jogando, com essa bolinha que tá jogando, com esquemas errados, com escalações erradas do treinador, o Náutico vai ter dificuldades. Ô, Robinho, a Quieza ainda tá em Recife, ainda Quieza. Quando foi contratado, eu não tenho nada contra a Quieza, Quieza foi o ídolo do clube. Mas não tá jogando. Foi o ídolo do clube. Tá jogando. Quieza, quando foi contratado, vinha de duas ou três temporadas, com média de um gol no ano. Média de um gol no ano. O Náutico tá bom. E pra terminar, o nosso querido diretor, que eu gosto dele, é um cara que conhece futebol do Niu, mas não sabe perder, não tem humildade pra aceitar as derrotas. Esse é o diretor. Não é verdade? Não, não tem humildade. Vai falar besteira na... Quando perde. Toda vez é isso. Sem falar que vive passando mãozinha em cima do jogador. Jogador é profissional. Jogador, ele sabe o que eu tô falando. Não, deu nome. Ele sabe o que eu tô falando. Não tem medo, deu nome. Fica passando mãozinha, ele vem falar na entrevista, depois do jogo. É. Eu tô falando culpa imprensa. Imprensa não joga não, meu amigo. Olha, diretor. Não joga não. Tá certo. Sem falar, termina rapidinho. Sem falar que vem dizer. Não, eu contratei jogadores, não por qualidade técnica. Contratei porque gosta do clube. Ah, meu amigo. Futebol é profissional. É de hoje, né? Não existe gratidão em futebol, não. Oi, tô bem, diretor. Tá certo. Gratidão é pagar. Pagar. Isso. Compromisso do jogador é jogar. Tá bravo, diretor. Eu tô bravo, então tá bravo. O nome do cara é de hoje, né? O diretor. Galera, eu sou de julho. Atenção, galera. Ó, atenção, torcida do Náutico. Vai começar o Brasileiro da Série. O Náutico vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar o quê? Camisa oficial do Náutico aqui. Ah, camisa oficial. Galera, é o seguinte, ó. Vai no meu Instagram, arroba roberto nascimento tv. Meu Instagram lá. Só tem essa semana, hein, galera. Semana que vem a gente colhe as frases. Vai numa foto lá. Tem uma foto minha com o Rubinho lá, uma foto oficial. É, e você vê o regulamento lá, tá bom? Isso, vai lá. Vamos participar. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Daqui a pouco o Paredão vai fazer a dança do cancelamento do CPF do Náutico e do esporte. Daqui a pouquinho. Ó, Alberto, eu vou dar um barro. Agora a gente vai falar do Santinho. Santinho tá na final do Jampiraqueira. Vai pegar. Vai pegar. Molezinho, molezinho. Vai pegar. Ô, Alberto, graças a Deus. Vai pegar o tudo saldo aí. O Alberto, graças a Deus. Tá aqui no Recife, no Recife. Não vê ninguém, não vê ninguém, hein. Olha, o Santa tá pronto. E tem um goleiro, meu amigo. Falar em Paredão aqui. Tem um goleiro no Santa que tá fazendo a diferença, sim, senhor. E pode fazer a diferença amanhã, meu amigo. Vamos ver aqui, ó. Amanhã, às quatro da tarde, na Arena de Pernambuco, acontece a primeira das duas partidas nas quais o Santa Cruz disputará com o Salgueiro a taça de campeão estadual 2020. Esse é um título que os Corais não conquistam desde 2016. Para voltar a ter a hegemonia do futebol no nosso estado, o time de Pipico e companhia encara um adversário que já enfrentou em uma final do Pernambucano. Em 2015, os tricolores levaram a melhor. Enquanto o Santa vai em busca do trigésimo título, o Carcará ainda sonha com a primeira conquista. Mas, apesar da grande diferença, o técnico coral Itamar Schulli não fala em favoritismo. Você tem que respeitar quem tá do outro lado sempre. Ah, não, mas o Santa Cruz tem responsabilidade de ser campeão, vai jogar com o time do interior. Então, quem tinha responsabilidade de ganhar hoje era o Santa ou era o time da Série B que jogou contra um da C? Quem tinha responsabilidade de ganhar quando era com confiança? Confiança da B e nós somos da C. Quem é que tinha a... Quem tinha que ter a supremacia, o favoritismo de quando jogou Esporte e Santa Cruz? Esporte é da A, Santa Cruz é da C. Então, não, não... Quem tinha que ganhar o jogo lá na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense, na Série A, com uma folha de alguns milhões, contra o Santa Cruz? Tinha que ganhar o Atlético. Ele ganhou na cobrança de pênalti dentro de campo, nós não perdemos nem na Copa do Nordeste e nem na Copa do Brasil. Fomos eliminados em pênalti. Não é porque vai jogar com uma equipe interior que nós temos uma responsabilidade a mais. Nós temos que sempre ter a responsabilidade de fazermos um bom trabalho, de evoluirmos e de respeitar o do outro lado, de fazer a nossa parte, né? Quem pode fazer a diferença a favor do Santinha nessas duas partidas é o goleiro Michael Clayton, grande herói tricolor na semifinal, quando, na disputa dos tiros livres diretos, ele pegou duas penalidades. A gente estudou bastante, né? A gente analisou. Eu analisei todos os pênaltis que a gente tinha corrido, como estavam se comportando. Analisamos o batedor do Náutico, juntamente com a nossa equipe aqui, analisamos tudinho. E na hora ali, foi um fruto de estudo, e na hora ali também sentiu o momento do jogo, de como o batedor estava, de como ele sentava confiante, demonstrava estar confiante assim, e tomar decisões. Graças a Deus, foi um dos pênaltis, consegui ser feliz, pegando duas cobranças, companheiros foram felizes, se convertendo, e a gente pôde sair classificado. E os jogadores da equipe sertaneja que se cuidem, porque se precisar, tem uma nova definição por pênaltis. O novo paredão do Arruda, estuda como cada adversário gosta de cobrar os tiros livres. Tem todo o trabalho por fora, eu juntamente com o Renato, que é o treinador de goleiro, a gente analisou bastante, a gente passou esse dia todo, conversando sobre isso, e sabíamos que quando tivesse a oportunidade novamente, sairíamos felizes da situação. E aí o Santinha pronto para a decisão contra o Salgueiro. Galera, é o seguinte, essa camisa todo mundo quer. Roberto, eu quero aquela camisa, eu quero aquela camisa, porque é nove do Pico. É nove. Galera, tem que correr no meu Instagram, tá? Instagram, arroba roberto nascimento tv, só tem essa semana, vai lá, tem a foto minha com o paredão, para você ganhar essa camisa, corre lá, arroba roberto nascimento tv, tá bom? Agora, por favor, galera, por favor, fecha, porque para tudo na cidade, chega mais próximo na TV, boa tarde, paredão. Boa tarde, você já está com a vassoura. A dança do cancelamento do CPF, do esporte e do náutico. Vamos lá. Boa, paredão. Boa, paredão. Paredão, show de bola. Show de bola, paredão. Show de bola, show de bola, show de bola. Você dançando é show de bola, não, paredão. Não era bom goleiro, Roberto, mas tanto bem. Atenção, que eu tenho um recado especial para você, meu amigo, a minha amiga dona de casa, show de bola, né? Você sabe, o nosso super bancado aqui é maravilhoso. Mas, ó, deixa eu abraçar o pessoal aqui, meu amigo, seu João, é, gente boa demais, o Sochi, todo mundo lá, maravilha. Molito já está aqui comigo, ó, meu amigo, para temperar carne. Ah, meu amigo. É molito, não tem igual. Molito é o melhor vinagre. Vamos ver aqui, ó. da temperar a carne, a salada ou a sopa. Tem que ser molito, vinagre molito. Sem ter o brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molito, vinagre molito. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida, é um bom vinagre. O melhor vinagre é molito. Molito é chão de bola. Tem decisão no Campeonato Pernambucano, é decisão entre Santa Cruz e Salgueira. Vamos ver como é que as equipes chegaram a essa final. Vamos ver aqui. Neste domingo, na Arena de Pernambuco, começa a ser escrita mais uma história das finais do Campeonato Pernambucano. Dessa vez, o duelo vai ser entre a capital do estado, representada pelo Santa Cruz, diante de uma equipe sertaneja, o Salgueiro. Justamente os dois times que fizeram as melhores campanhas de toda a competição. Os tricolores, em dez jogos, estão invictos, venceram oito vezes, e empataram outras duas. E garantiram a vaga na final, depois de uma emocionante disputa nos pênaltis com o Náutico. Já o Carcará terminou a fase de classificação em segundo lugar com 16 pontos. Em dez partidas realizadas, foram seis vitórias, um empate e três derrotas. Incluindo aí, o triunfo sobre o Afogados no estádio Cornélio de Barros, na quinta-feira passada. Essa decisão entre Santa Cruz e Salgueiro já aconteceu em 2015. Naquela ocasião, os times empataram em 0x0 a primeira partida no sertão. E no Arruda, deu Santa Cruz 1x0, gol do atacante Anderson Aquino. Se conquistar o título novamente, será o trigésimo na história dos corais. Enquanto o Salgueiro sonha em levantar a taça pela primeira vez. Além de 2015, o Carcará disputou outra final. Em 2017, caiu diante do esporte. Então agora é escolher. Vai dar capital ou interior na grande decisão do Campeonato Pernambucano 2020. É, show de bola, decisão, meu amigo. Santa Cruz e Salgueiro. Mas olha, tem um recado aqui da Excelsior Seguros no nosso super bancada. Vamos ver aqui a Excelsior Seguros. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça a Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. É Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Seu de bola, Excelsior Seguros. Agora é o seguinte, galera, tem a final do Campeonato Pernambucano, a gente foi para as ruas, porque tem muita gente secando o Santinho, hein? Estou sendo mal do Salgueiro. Vamos ver aqui, ó. Amanhã é dia de final na Arena de Pernambuco. A partir das 4 da tarde, Santa Cruz e Salgueiro começarão a disputar o título do Campeonato Pernambucano 2020. O Santa chega embalado. O Tricolor fez uma campanha daquelas para ninguém colocar defeito. O time está invicto, com 8 vitórias e 2 empates na competição. Por isso, não é de se admirar que o torcedor coral esteja com a confiança em alta. tanto que eles estão dando até aquela velha cutucada no rival. É favorito que a pica é invicto e a coisa só foi secar, secar. Os secadores todos ligados. Estou morrendo de inveja. E é Tricolor na cabeça, invicto este ano, velho. Santa Cruz e Salgueiro vão decidir pela segunda vez na história o Campeonato Pernambucano. Em 2015, o Tricolor do Arruda conquistou o título. Mas, e aí, torcedor? Quem leva a melhor dessa vez? O time do Sertão é que eu não gosto do Santa Cruz, não. Espero que o do Sertão que vai jogar contra o Santa Cruz na final, eu ganhe do Santa Cruz. Porque o Santa Cruz não merece esse título, não. O Sertão merece, está merecendo. O Salgueiro vindo aí já há três anos em seguida tentando o título. Tomara que ele consiga ganhar esse título. Dentro de campo, enquanto os Tricolores ostentam a invencibilidade, o Salgueiro também faz um excelente estadual. O Carcará terminou como vice-líder da primeira fase. Cenário que faz com que a equipe chegue forte em busca do que seria o primeiro título pernambucano de um clube do interior do estado. E tem uma turma que está na torcida para que, enfim, isso aconteça. Então, né, como um bom rubro negro, eu vou estar, vou estar assim, está saindo basicamente pelo Sertão mesmo e tal. Eu torço muito para que um time do Sertão ganhe o título pernambucano, que há muito tempo não tem isso, não esteja campeão pernambucano em 2020. É, pelo jeito, essa final entre o tradicional time coral e o representante sertanejo vai agitar também a boa e conhecida rivalidade entre os torcedores da capital. A gente vai ganhar com os pés nas costas esse ano, né? e o maior rival da gente a gente tirou que foi o esporte. Aí isso aí eu já estou satisfeito. E o Sertão também é bom porque a primeira vez merece ser campeão. Vai secar o Santinho então aí? Com certeza. Estarei secando lá, ligar o secador no sofá de casa. Vai ligar o secador. Showman, vai secar, Showman? Cruzer, vai se eu dar o nalto da Copa do Nordeste para o Nalto. Galera, é o seguinte, deixa eu dar um recado aqui especial para vocês de Dufrei, Dufrei de todo santo dia. Dufrei, essa garrafa aqui de 900 ml. Amigo, show de bola, morango, maçã e uva, xarope de morango. Uma delícia, combina com tudo. Seu dia especial quando você, na hora do almoço Dufrei, a noite Dufrei, olha, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sabadão, hoje, é dia de Dufrei. Todo dia, dia de Dufrei. Fala aí, Showman! Queria mandar um abraço para o dentista Marcos Barbosa e para Jajá do Cavaco. Um abraço aí para meu amigo Gustavo Corrinho, lá da bomba, da CTTU. Olha, toda broca. A gente volta já já, é rapidinho, não sai daí, se liga na nossa TV Clube, é rápido. Já estamos em volta, aqui a Rezinha no intervalo também, a Jô de Bola tem aparelho, a minha dança no paredão ficou na história, ficou na história, mas deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, correr aqui e chamar você, assim que termina o programa, a gente posta em HD lá no meu canal no YouTube, Roberto Nascimento TV, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Aproveitar também e mandar um abraço aqui para o pessoal, é o grupo de peladeiros lá, bom de bola, de Casa Amarela, o meu amigo Tony Sena, só joga a partir de 55 anos. É bom, é bom. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo lá em Serra Tarela curtindo a gente, pessoal. Bernardino, grande abraço, Bernardino Magalhães. Cuequinha. Está aqui, cuequinha. Nossa, é muito cuequinha. Renatinho também, Renatinho. Cula que jogou no Serra Talhada, não, jogou no comercial de Serra Talhada. Foi inaugurado. É verdade. Obrigado, Santa Antônia também, um abraço também, Júnior de Jari, grande Júnior de Jari. Ó, e Júnior de Neto, rapaz, o deputado, Sebastião Oliveira, também está com a gente. Grande Júnior, um abraço para você. Valeu, show de bola. Ó, placado do jogo do Santa e Salgueira amanhã, como é que vai ser? 2 a 0 para o Salgueira. Para o placar do jogo do... Amanhã, vai, 1 a 1. É, 1 a 1. E o Santa Curguinha na volta. É, ganha na volta, está certo. E o Náutico na Copa do Nordeste, em 2021. E aí? É, 1 a 0 e 1 a 0. Agora, Roberto, o problema é o que vai ser que... 1 a 0 para o mais querido. Aí, Pipito vai fazer gol, não? Vai. Vai fazer gol? Vai. Ele guardou para agora, para paredão. Paredão? Agora, o difícil é você saber onde é que vai jogar. Um dia é lá em cima, um dia é lá embaixo, um dia é lá em cima, um dia é lá embaixo. Galera, grande abraço para você. Muito obrigado. Ó, atenção, galera, que está de volta. Tudo é notícia com Priscila Cis agora na sequência. Então, ó, não manda de canal, não sai daí, que vai enrolar agora o Tudo é notícia com Priscila Cis aqui lá no seu TV Clube Record. A gente volta sábado que vem. Boa semana para todo mundo. Grande jogo para o Salgueiro, para o Santa Cruz. Vamos lá, Salgueiro! Obrigado, galera. Fica na paz, que é com Deus. Vamos lá, Salgueiro! Vamos lá, Salgueiro!